Eu nasci no setor Novo Horizonte. Eu fui criado, cresci, juntamente com os meus amigos, com a minha família, onde eu tive muitos laços. E ainda criança, aos 11 anos de idade, me lembro como se fosse hoje. Eu montei ali, na porta da minha casa, a primeira banquinha, que eu vendia chicletes, vendia chocolates, e ali eu comecei a comercializar essa motivação de ver os moradores. E aos 16 anos, eu tive uma grande motivação dos meus pais, em memória a Valfrides Ferreira de Sena, que há 17 anos faleceu com diabetes, um servidor público, trabalhador, honesto, mas que sempre me incentivou a ajudar o próximo. Minha mãe, Maria Rosa Sena, conhecida como Rosinha, que infelizmente foi há dois anos atrás, brutalmente, pelo Covid. Mas me ensinaram a servir as pessoas pelo trabalho social que minha mãe realizava em prol da sociedade. E ali eu comecei a fazer um trabalho social junto ao Novo Horizonte, em toda a região, de poder levar as indicações aos órgãos públicos e poder buscar ajudar esse próximo. Desde a madrugada, às vezes, acordando, anotando lâmpadas queimadas da comunidade, levando para os órgãos públicos, fazendo campeonatos de golzinhos para interagir a jovelhidade da região. E assim eu comecei a motivar, ainda na adolescência, ao lado dos meus irmãos, Alessandro, Júnior e Ana Paula, que sempre estiveram ao meu lado, nessa fraternidade, de olhar para frente e deixar essa missão. Esse grande legado foi enraizado no meu coração, que é servir o próximo e poder ajudar aqueles que mais precisam. Esse foi um grande legado na minha infância, na minha adolescência e na minha vida. Já tive muitas dificuldades na minha vida, mas eu me lembro como se fosse hoje. Eu entrei em coma, quando eu acordei no Hospital Santa Mônica, quatro dias depois, eu vi e percebi que eu tive um meningite. Todos assustados, minha família do meu lado, minha mãe do meu lado, meus filhos mandando um vídeo, dizendo, pai, você vai vencer, porque você é um lutador, você é um guerreiro. E graças a Deus eu venci essa luta, porque muitas pessoas oraram, acreditaram. E hoje estou aqui. Dendo esse depoimento, eu superei a minha própria vida. Uma vida de luta, de que Deus está acima de todo o controle. Quando você acredita na fé. E hoje, graças a Deus, nenhuma sequela. Superei e estou aí trabalhando como nunca para ajudar sempre o próximo. Eu percebi na minha adolescência, aos 16 anos, que eu sempre tive vontade e aptidão de servir o próximo. De participar de movimentos sociais, comunitários. Meu pai já fazia parte da Associação de Moradores do Novo Horizonte. Eu já fazia os trabalhos sociais junto com a minha mãe, com a minha família. Aos 19 anos, me tornei conselheiro tutelar eleito da região sudoeste de Goiânia, para aplicar o Estatuto da Criança e Adolescente em defesa dos jovens. Também militei como presidente do MDB Jovem de Goiânia, onde movimentei várias ações, estimulando o jovem a participar da política. E como é importante o jovem na política. Também me tornei presidente do Diretório Central de Estudantes da Universo, aos 20 anos, como acadêmico de administração da Universidade Salgado de Oliveira. Fizemos muito pela Universidade, inclusive lutamos pela regularização da Universo. E depois me tornei o vereador mais jovem de Goiânia. Naquela ocasião, foi um grande sonho realizado de poder transformar muitas histórias em vitórias. Ali eu percebi o papel importante de ser um parlamentar. E Deus me abençoou, dois anos depois, se tornando o deputado estadual mais jovem na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Graças a Deus, também tive a missão de ser secretário da Juventude no Estado de Goiás, onde percebi que no país, mais de 51 milhões de jovens precisam de projetos de engajamento sociais, do empreendedorismo e da oportunidade de trabalho. E nunca parei. Depois disso tudo, criamos um projeto social, que até hoje se completa 18 anos, que é a ONG Mais Ação. Milhares de jovens passaram pela ONG Mais Ação. Transformamos vidas, vidas de crianças que estavam às vezes nas drogas, estavam muitas vezes sem pai. E nós acolhemos essas crianças. Passaram 7.500 crianças e jovens. Uns mudaram de vida, outros se tornaram profissionais do esporte. Então, isso foi o maior legado, que nós transformamos muitas vidas. E como vereador, hoje de Goiânia, agradeço a Deus de poder, com a nossa experiência, depois de 26 anos na política, de ajudar mais na sociedade goiana e goianiense. Tive uma grande alegria e felicidade na minha vida de conhecer minha esposa, Juliana, na sala de aula na Universidade de Salgado. Nós fazíamos administração. Sentávamos ao lado um do outro. Um dia, inclusive, a professora Ilma, ela chamou a atenção e disse, ó, essa moça é muito linda, os olhos azuis, mas você, Leandro, fica no fundo, para poder concentrar na sala de aula. E ali, eu comecei a entender o propósito que Deus tinha para a minha vida. Aos 28 anos de idade, casei com a Juliana. E hoje é a mãe dos meus dois filhos, Leonardo, que tem 16 anos, que me acompanha desde os 8 anos de idade, na minha caminhada política, e minha princesa, Lara Sena. Nós temos um grande legado e um propósito de família. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a família que nós caminhamos sempre, servindo o próximo. Há 26 anos estou na política, transformando histórias, lutas em vitórias. E existe uma grande diferença em saber o caminho e a trilhar esse caminho do Congresso. Eu sei que o Estado de Goiás precisa de mim. Eu sei que o Estado de Goiás precisa de mim.